Salve, salve, galera! A gente vai conhecer um pouco mais hoje da história de Zumbi dos Palmares. É um personagem que faz parte da nossa cultura, é um personagem que faz parte dessa nossa brasilidade de uma forma ampla e geral, e é um personagem que instiga reflexões sobre questões como escravidão e o racismo estrutural no Brasil. Antes de começar a falar sobre esse personagem importantíssimo da nossa cultura, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e se inscrevam no canal. Isso é importante para dar uma força aí, para dar um apoio para a gente continuar construindo esse conteúdo maravilhoso. Pensando em vocês, pensando em vocês terem acesso a uma informação legal, a um entretenimento legal e a cultura de uma forma ampla e geral. Zumbi dos Palmares é o mais importante representante de resistência de negros escravizados no Brasil do século XVII. Então, é um personagem da nossa história. Foi o último chefe do Quilombo dos Palmares, localizado na Serra de Barriga, na antiga Capitania de Pernambuco, onde fica o atual estado do Alagoas. Não existe um consenso muito certo quanto ao nascimento do zumbi, mas sabe-se que ele nasceu ali por volta de 1650, 1555. Teria sido capturado ainda bebê e foi batizado sob o nome de Francisco. Sabe-se também que ele sabia falar português e compreendia o latim. Então, ele foi alfabetizado segundo os ditames ali da igreja da época. Bem, quando era adolescente, o zumbi fugiu e foi se abrigar justamente no Quilombo dos Palmares, onde viviam inúmeros outros escravos fugidos. O Quilombo enfrentava constantes ataques que tinham o intuito de recapturar os escravos e anexar o território do Quilombo a algumas fazendas. Os fazendeiros queriam anexar o território do Quilombo às suas fazendas. Nessa época, eles eram comandados pelo líder, Ganga Zumba. Nessa minha nova terra. Ganga Zumba. O zumbi chefia uma rebelião e acaba se tornando o comandante do Quilombo. Dando seguimento às lutas travadas contra expedições que eram constantemente enviadas pela coroa portuguesa. Se destacando aí, então, na defesa do Quilombo. Reparem essa data. No dia 20 de novembro de 1695, depois de um longuíssimo ano enfrentando as tropas de Domingo Jorge Velho, zumbi foi morto, decapitado, e sua cabeça foi exposta em praça pública no Recife. Ó a bizarrice, né? Comum pra época, inclusive. A data de sua morte foi escolhida como comemoração do Dia da Consciência Negra. E diz respeito à luta pelos direitos, então, das populações afrodescendentes no Brasil e no mundo, de certa forma. Quando se comemora isso no Brasil, se potencializa esse discurso de memória no mundo, de uma forma geral. Algum tempo atrás, surgiu uma discussão a respeito de que dentro do Quilombo dos Palmares haveria um regime escravocrata. Segundo o Museu Afro-Brasil, dentro do Quilombo existia uma espécie de regime estatal que tinha como base uma forma arcaica de Estado que era importada da África, onde o líder era eleito e contestado pela Assembleia dos Quilombolas, podendo até mesmo ser deposto das suas atividades se ele não suprisse, se ele não sanasse as necessidades de toda aquela coletividade que estava ali. Então, existia essa perspectiva de eleição, mas estava muito longe de escolha, mas estava muito longe de ser uma democracia. Mesmo porque democracia não estava no horizonte de ninguém naquela época. A gente está falando do século XVII. Não tem como a gente trazer a medida do nosso tempo para aquele tempo, né, que vivia uma outra realidade. O mais provável, no que diz respeito a essa questão da escravidão, é que existia um regime muito parecido com o que já existia na África e em várias partes do mundo, onde algumas pessoas eram capturadas na guerra e acabavam servindo ali, acabavam sendo forçadas a trabalhar como uma forma de punição. Então, muito provavelmente, a história lá dentro seria essa. Eram prisioneiros de guerra que trabalhavam como uma espécie de punição. Não tinha nada a ver com a perspectiva étnica e da cor de pele como o regime comandado pelos brancos. Bem, a memória do zumbi, como a gente sabe, ela vem sendo oxigenada nos discursos da nossa sociedade desde um tempo. Acabou se tornando uma espécie de símbolo da luta pelos direitos das pessoas negras, né, aqui no Brasil, como eu falei, de certa forma, no mundo todo. Por que é importante a gente discutir esse tipo de questão? Bem, o Brasil, assim como diversos outros países, vive em uma desigualdade estrutural. Bem, essa desigualdade social é considerada por muitos assim como uma espécie de produto secundário do próprio regime capitalista. O capitalismo produziria, segundo alguns analistas, desigualdade. É uma questão estrutural econômica. Bem, qual o diferencial nessa questão da desigualdade em países, por exemplo, como o Brasil ou Estados Unidos? Que a desigualdade está muito ligada à cor da pele. No Brasil, há o passado escravocrata, assim como nos Estados Unidos, né? Mas esse passado escravocrata, ele grita até hoje. Quer dizer, pessoas que estão em situação de desigualdade, elas são, tendem a ser pessoas negras, a ser afrodescendentes. Isso não é à toa. Por muito tempo, se criou um discurso, inclusive, que era defendido na época da escravidão, de que o negro era intelectualmente inferior ao branco. E por isso, ele tinha que trabalhar, quer dizer, um discurso que mesmo o neurocientista mais ingênuo vai discordar, porque o nosso cérebro é o nosso cérebro com as mesmas potencialidades. O que existia ali era, na verdade, uma estimulação indevida. Quer dizer, essas pessoas foram deixadas de lado pela nossa sociedade. Isso é uma questão estrutural. deixaram de ser escravos e acabaram ocupando lugares aí paupérrimos dentro da ordem social. Então, é uma questão de hierarquia social. Para trazer uns dados para vocês, peguei até minha máquina aqui. só para fazer com a mão. Segundo o PNAD, do ano de 2015, por exemplo, entre os negros, somente 50,5 estavam na escola. Isso em 2015, um dado um pouco desatualizado, mas para a gente ter uma ideia de como essa desigualdade estrutural, ela acaba se manifestando. Aumento de 18,2% de homicídios entre negros entre 2005 e 2015. Pessoas negras totalizam aí 74% dos usuários do SUS. O que quer dizer isso? que as pessoas negras tendem a ter mais dificuldade a acessar a saúde privada, que é um sinônimo não só de status, mas de pertencer a uma estrutura social mais elevada. 68,8% das mulheres mortas por agressão são negras. Um outro dado interessante que o PNAD desse ano trouxe, dos autores que publicaram nas maiores editoras nos últimos 14 anos, 93,3% são brancos. Por que que isso se dá? Por que que isso acontece? Quer dizer, ah, porque os negros são inferiores aos brancos? Não. Isso é biologicamente impossível. Por que que isso acontece? Porque existe uma estrutura hierárquica na sociedade que vai acabar deixando certos segmentos da população de lado. Bem, a história do zumbi ela vai ser uma história de luta, vai ser uma história de embate, vai ser uma história de resistência na época contra a coroa portuguesa que vai acabar sendo lembrada pelas populações negras com a forma de se inspirar pra essas lutas cotidianas contra todas essas desigualdades que as pessoas negras ainda vivem. O racismo tá aí, galera. O racismo tá aí. Não adianta tentar colocar isso pra baixo do tapete, não adianta tentar dizer que isso não existe. O cara que diz que isso não existe é um imersivo ou tem algum problema ou tá agindo de má fé ou tem algum problema. Ou ele tá lucrando com alguma coisa que diz respeito aí à exploração dos outros. Então, é uma história instigante, uma história que nos instiga a refletir, nos instiga a pensar a nossa sociedade de hoje. A gente vê tudo isso que tá acontecendo aí no mundo hoje em relação ao racismo, as pessoas lutando contra as pessoas, embatendo contra isso e com razão. Na nossa sociedade de hoje não deveria haver espaço pra esse tipo de babaquice. A coisa chega a ser tão perturbadora que nós mesmos muitas vezes chegamos a ser racistas em função disso tá arraigado na nossa cultura. Quer dizer, então como é que não existe? A coisa tá aí, a coisa tá se manifestando e não é à toa. Bem, esse foi o nosso personagem na história de hoje. A gente trouxe a história do zumbi, que é uma história conhecida, mas vale a pena a gente oxigenar por tudo isso que tá se dando aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, dá um joinha aí, estudem isso aí, gurizada, estudem isso aí, porque isso aí faz a gente oxigenar, faz a gente refletir, faz a gente deixar de ser louco, entendeu? Faz a gente deixar de dar palco pra maluco. Pensem por vocês, o nosso conteúdo tá aí pra estimular isso, espero que vocês tenham curtido, e até o próximo vídeo, gurizada. Falou! Falou!